Mas calma aí que antes de a gente encerrar aqui o nosso programa, tem um recadinho, Bruno, pra você. Olha! Michelle, é a bomba! Vamos ouvir. Cadê? Vamos assistir. Oi, mulher, tudo bem? Não se preocupe não, tá? Olha, minha celagem, ela está em dia, tá? Porque o salão só está fechado pra senhora, que é veiaca, não paga as contas. Tem vários prints aqui da senhora, viu? Das suas cobranças, tá? Fique quietinha, senão eu mostro. Mas uma coisa que eu já ia esquecendo, tá bom? Eu sou imutável, a senhora é temporária. Eita! Então rindo o quê? Temporário! 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 Ora, eu vou só dizer uma coisa aqui. Ele quis dizer algo sobre a minha dívida, gente, é porque eu ainda não recebi. Então, eu estou devendo um boletinho, eu estou devendo um boletinho, eu estou devendo um boletinho de uma loja. Então, amanhã eu pago. Tem o print, deixa eu ser mentiroso, Bruno! Ei, gente, para com isso, que absurdo! Não, não pode! Tá bom, gente, bora trocar de assunto. Minha gente, vem um pra cá, vem um pra cá, vem um pra cá! Tô bem para amanhã, Michelle! Ai, Uji! Já, já, não! Já, já, não! Quim dia 1, amém! Quer mais? Deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho. Ei, Bruno, você tem que falar o treino para pagar as tuas contas, Bruno. Ei, sacanagem, sacanagem. Só cantaram com o Bruno. E como é que eles superam? Vocês não escutaram naquele dia? Aí, Elis contou. Olha o Bruno, o Bruno veio falar que não recebeu, é mentiroso, gente. Luciana, que é a sua mulher. Ah, foi tu, filha da puta! Foi o Toalha Podre! Ai, desculpa! Um grande abraço, valeu! Obrigado pelo carinho. Desculpa! Aproveita e se inscreva no nosso canal.